5 milhões de preservativos masculinos e femininos estão sendo distribuídos durante este carnaval. A campanha do Ministério da Saúde tem foco na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A preparação para a folia começou cedo para o Rafael Pontual, que organiza um dos blocos de carnaval de rua em Brasília. Ainda na sexta-feira, ele foi buscar os preservativos distribuídos pelo governo para garantir a folia, mas com responsabilidade. Todo ano a gente aproveita o Babydoll de Nairon para fazer uma distribuição de preservativos. A gente acredita que o Babydoll é divertido, ele tem que ser divertido, mas a gente tem que aproveitar essa aglomeração de pessoas para passar algumas mensagens. E carnaval de rua é assim, cada um se fantasia do que quiser. De abacaxi. De rei. Rei de onde? Rei do carnaval? Rei do carnaval. Disseram que eu estou a pistoleira, ele diz que eu sou a vingadora, do que falaram e está tudo certo. Mas no Babydoll de Nairon, um dos blocos de rua mais populares de Brasília, o que mais faz sucesso é homem vestido de mulher. Tem que sensualizar, né? Tem que levar a brincadeira numa boa, se divertir. Isso faz parte da brincadeira. Sensualizar geral. Espera o ano inteiro para isso. Rapaz, a ansiedade é grande. É o ano inteiro para ele vestir de mulher. É a única chance do ano. Além de se divertir, é preciso se cuidar também. Não importa como o fulhão vai estar vestido. Para o Ministério da Saúde, que não pode faltar, é preservativo. Por isso o governo federal está distribuindo nos blocos de ruas de todo o país mais de 5 milhões de preservativos masculinos e femininos. E parece que os fulhões gostaram da ideia. O diretor do departamento de DST AIDS do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, explica por que a campanha é tão importante. O uso da camisinha vai ser um instrumento fundamental de proteção e por conta disso é que a gente estimula o uso da camisinha nessa época. O Ministério desenvolve essa campanha o ano todo, mas ela é lançada no carnaval e vai para várias outras festas populares que acontecem no Brasil durante todo o ano. Participam da campanha Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará e Distrito Federal. Os preservativos também serão entregues em postos de saúde. Os fulhões curtiram a ideia. Qualquer forma de proteção é válida, tem que ser e muita. Com certeza. As pessoas têm que se cuidar hoje em dia.